Tudo bom pessoal? O Robson da Top Rbox Vim apresentar pra vocês agora o R2 Slim O R2 ele é o nosso 3x2 Vamos ver lá pessoal Vamos entrar aqui nele Ele vem com piso decorflex Piso xadrez Ele vem com a bancada de trabalho Toda em nox, pia Reservatórios d'água Exaustor, todo esse painel em nox Todo gabaritado pra vigilância sanitária Tudo certinho Prateleiras, aéreo, lâmpadas Olha só, duas lâmpadas bem potentes Pessoal, esse é o Slim Também podemos fazer mais acessórios O que vem? Podemos usar um balcão em ACM Podemos botar uma coifa Prateleira pra microondas Churrasqueira Aqui vai uma janela também Olha o espação aqui pra geladeira Todo no eletroduto aqui Bem certinho Pessoal, eu vim mostrar Outra parte do trailer pra vocês A parte de fora, né? Ele é composto todo com uma elétrica Doze volts LED Tá? Todo de LED Luzinha de placa também Os acabamentos por fora Todo em alumínio Tá? É uma chapa pré-pintada em e-box Tá? Olha só Bancada de atendimento Deixa eu abrir aqui, ó Olha só Tudo com amortecedores Tá? Olha só Duas lâmpadas externas também Pneus novos Roda nova Cubo novo É zero km A gente tá focando muito na parte de dentro Vamos mostrar pra vocês também A parte de fora Os pés de apoio Olha só como é fácil, ó Aqui, ó Subiu Trancou Chegou pra trabalhar Desceu Travou Prontinho Tá, pessoal? Esse é o nosso R2 da Top Rebox A melhor é daqui